Com a nossa correspondente aqui, né, Lili? É, a Larissa Paz, ela que tem informações aí do Brasil e do mundo que a gente fica naquela situação, Renato, que só acredita porque ela tá falando, né? Eu pensei que a gente ia colocar assim no fundo, Larissa, onde você tá aí, pensei que a Lili estava preparando ali pra gente dizer que você tava em Bruxelas, na Bélgica, que você tá no Instituto Mundial. Correspondente, né, internacional? Correspondente, é, internacional. Ah, mas a internet, né, Larissa? Bom dia, querida. Não precisa mais disso, você vai para o mundo inteiro sem sair de casa. É verdade. Bom dia, Lili, bom dia, Renato. Larissa, que história é essa? A gente antes via muito isso nos Estados Unidos, né? Aí depois a gente viu uns episódios no Brasil, agora em Bangkok, um adolescente saiu atirando nas pessoas no meio da rua. Verdade, Lili. Como assim, Brasil? Verdade. É uma situação muito preocupante e são casos que estão acontecendo com muito mais frequência, né, com o passar do tempo. Esse jovem, né, de apenas 14 anos, ele abriu fogo, né, contra pessoas em um dos maiores shoppings de Bangkok, que fica localizado na Tailândia, né? Nessa terça-feira, três. Três pessoas morreram e, de acordo com o corpo de bombeiros da cidade, né, e outras três pessoas também foram baleadas e ficaram feridas. E aí vídeos que circulam, né, nas redes sociais, eles mostram os frequentadores do Siam Paragon, no centro da capital da Tailândesa, né, correndo a ouvir o barulho dos tiros, né? E esse suposto atirador, né, ele foi preso por policiais dentro do shopping, de acordo com a polícia local. E as vítimas ainda não haviam, né, sido identificadas... De 14 anos de idade. 14 anos de idade, olha só. Em vez de estar estudando, né, em vez de estar fazendo algo de proveito da vida... Um adolescente, na realidade. É, verdade. E aí as vítimas, né, elas não foram ainda identificadas, né, até a última atualização, né, Até agora... Foram vítimas aleatórias, né? É, acredita-se, né, que... Assim, que esses vídeos, né, que foram compartilhados nas redes sociais, né, ele mostrou também as pessoas muito amedrontadas, se escondendo, né, Diz que quando ouviram esses tiros, todo mundo se escondeu, ninguém conseguiu sair, e aí logo ali, o sistema de segurança do shopping, ele já apagou todas as luzes, Já tentou, de certa forma, ali, e acionou, né, um alarme, né, Para as pessoas justamente entrarem em alerta de que estava acontecendo alguma coisa ali. Sim, sim. E as pessoas procuraram algo para se proteger, para ficar ali embaixo, né, de mesas, Pilastras, lugares para poder realmente assegurar suas vidas, né. E também, não ainda não se sabe qual foi a motivação, né, que levou a esse adolescente, né, Esse jovem a fazer isso, né. Mas realmente é um caso que está cada vez mais recorrente, né, A gente já, no histórico, né, dos últimos meses, né, Principalmente nesse ano, a gente já teve tragédias, né, Relacionadas a esse tipo de comportamento de adolescentes, jovens e adolescentes, Com, com, e geralmente a motivação é por conta de bullying, né, A maioria dos casos é por isso, né, De uma criança que, de uma criança que já vem sofrendo bullying, Um jovem que já vem sofrendo bullying, E acha que tem o direito de tirar a vida de outras pessoas, Por ter sofrido, é, um, algo nesse sentido, né, Que, querendo ou não, não é fácil, não é legal, né, Sofrer bullying, mas também não te dá o direito Resolver matando as pessoas dessa forma, né, Larissa?